Pessoal, hoje nós estamos indo em Paraguapébas, conhecer o casal do canal Por Onde Ir, responsável por nós estarmos fazendo conteúdo de viagem, esse casal é o que nos inspirou a fazer conteúdo de viagem, então para nós vai ser uma alegria muito grande conhecer eles hoje lá, vai ter um encontro, estou promovendo um encontro Para os inscritos e seguidores do Instagram, então a gente está indo lá em Paraguapébas, saindo de Canaã, estamos em Paraguapébas para conhecer eles, um casal muito gente boa, a gente acompanha eles já desde o ano passado, tem mais de um ano que a gente pode assistir os vídeos dele, recentemente eles fizeram uma turnê pela Europa, passaram acho que por oito, foi nove países, a gente acompanhou toda essa trajetória Então a gente vai ver se consegue falar com eles lá, conversar com eles, saber um pouquinho da história deles e nos inspirar ainda mais, nos ensinar ainda mais como é que a gente pode viajar ainda mais que eles viajam E eles falam lá no Instagram, o que é que falta quando você viajar, então no título do Instagram está decente lá, então nós estamos cada dia mais nos inspirando neles para poder viajar Verdade, e eles tem muito o que ensinar para nós, né? Porque já viajar é bastante, né? É, bastante experiência E uma das coisas melhores que eu acho no vídeo dele é a simplicidade, a umidade deles, eles são muito humildes, procuram locais meio humildes, tipo assim, como vai se alimentar, procuram uma comida barata Eles fazem um roteiro todo para você viajar, esse que é a importância do canal deles Então a gente vai lá hoje, é, conhecer eles pessoalmente, conhece só pela internet, então, tem que conhecer lá pessoalmente Aqui pessoal, estou indo para Parauapeba, né? Chegando em Parauapeba aqui já Aí nós passamos aqui na Delícia de Minas, né, Sofia? Isso, Delícia de Minas Olha aí o que nós estamos comprando aqui, ó, essa empada Empada? Essa aqui é empadinha de frango, essa daqui de frango também Eu pensei que eu tinha comprado de palmito É o tamanho dessa coxinha É o tamanho dessa coxinha É de frango com palmito É uma janta Então sempre que a gente passa aqui, indo para Parauapeba, quando passa mais nesse horário aqui, ou de manhã cedo A gente para para tomar café ou lanchar à tarde É muito bom, viu, Delícia de Minas É de frango com palmito esse aqui É, bom demais Então chegando lá, vamos conhecer o povo lá Olha aí pessoal, um casal tão famoso que até uma iguana veio visitar eles aqui, ó Olha aí, até uma iguana aqui, ó, um camaleão que eu conheço aqui no Parauapeba Veio visitar aqui o Rony e a Bruna, viu Veio ver eles aqui, passou bem aqui perto de mim para ver Olha aí, ó Eu estou falando aqui Ei, Rony Eu falei aqui, ó, o casal é tão famoso que até uma iguana veio visitar ele, ó Aqui pessoal, nós campinhando aqui pelo calçadão aqui do complexo turístico, né, e olha quem está na nossa frente aí Olha aí quem está na nossa frente aí A Bruna e o Rony E o Rony aí, ó Ganhei até um presente aqui do inscrito aqui, ó Ganhei até um café aqui para levar para o Sr. Luísio Olha aí A gente fica ligado, ligado, ligado meio para tudo que eles fazem porque realmente tem muito, muito, muita coisa para a gente aprender Olha aí Conversando aí Bonito Complexo E aqui é o complexo Complexo de Bastante movimento Para o nome Doutor Elis Pénsicos, há muita gente boa pessoal, viu O Rony, a Bruna Muita gente boa, muito atenciosa Conversa com todo mundo E explica direitinho o que eles passaram aí no Os perrengues e as coisas boas que eles passaram aí nesses diversos países que eles passaram aí Dez países que eles passaram aí Aqui foi, tem muitas informações Então nós estamos aqui Fazendo networking E Aprendendo como Como viajar também E a Sofia já colou aqui com a Bruna aqui, ó Virou o xodó da Bruna, viu Nós vamos dar uma carona para eles aqui na Até na casa deles A gente vai conversar um pouquinho mais Aqui pessoal, nós viemos deixar aqui o Rony e a Bruna E olha só aqui pessoal, nós passamos a tarde inteira com eles Pense no povo que traz, que tem informação para passar para nós Eu fiquei assim, ó Olhando fixo no Rony hoje Só aprendendo o que ele estava falando com todo mundo lá Então Eu queria só, Rony Que você me explicasse duas coisas Primeiro, o inglês para viajar fora do Brasil E o segundo É os perrengues Porque perrengues tem demais, nós acompanhamos bastante Mas tem coisas lá que você não mostrou lá nos seus vídeos Então fala aqui para nós agora O inglês É Em relação aos perrengues Muita gente eu chamo de medo A gente faz uma pergunta e eu respondo outra coisa Mas é porque são muitos obstáculos Que já estão na nossa cabeça O inglês Você precisa aprender o básico para se comunicar Mas ele não é o impeditivo para você não viajar Não O maior impeditivo é o medo E questão de perrengue A gente passa perrengue só de sair de casa A gente passa perrengue todo dia E toda viagem tem perrengue né É Então o brasileiro que trabalha, que ganha salário Ele vive de perrengue Então Vamos passar o perrengue na viagem né Então é totalmente superável com o que? Planejamento E organização E organização Esse é o segredo E tem que ter muita paciência Porque toda viagem tem perrengue Mas se você for se estressar Ficar bravo e tal Aí você vai estragar a sua viagem Não vai aproveitar Então o negócio é ter paciência Tentar resolver com a melhor Melhor jeito Melhor forma E o inglês O Rony fala Eu não falo Mas eu consegui me virar lá fora Então eu ia no Google Tradutor Eu tentava falar com as pessoas E deu certo Então Super tranquilo Então aprender a se comunicar em inglês Planejar e se organizar E vencer essa barreira aqui ó A mentalidade Quando a gente começa a fazer alguma coisa Vai vir alguém que vai falar que não é possível Então a única coisa que você tem que fazer É dar voz Não Você afasta dessa pessoa Porque talvez Tem muitos impeditivos que te impedem Então Mas voltando na questão do inglês Eu vi uma evolução muito grande Que vocês tiveram nessas viagens aí É Eu não tive medo de errar Foi a prática né Foi a prática Foi a luta Eu errei muito Cometi muita grávida Falei muito inglês errado Eu falei muito errado Só que assim cara Tem que começar Tem que começar Tem que encarar né É Ó eu por exemplo Eu não sei nada de inglês A Luziana tá fazendo inglês Tá estudando inglês É Já pra isso Pra gente poder no futuro viajar também Só que nós temos uma pegada mais forte Nós queremos É Morar fora do Brasil Pelo menos por dois anos Olha aí Já é melhor Já pra eu estudar inglês viu Sim Estudar inglês na prática lá Apanhando mesmo na prática lá E eu colocar o meu inglês em prática Em prática é Essa cidade ó Como que a gente consegue Pessoal como que você conseguiu Como cara Vai Na hora você aprende A necessidade ela ensina Exatamente Tu tá lá com fome cara Eu preciso dar um jeito Aí tu aprende o inglês Pra pedir um prato de comida É na necessidade Ficar na zona E o sotaque também Lá fora é muito diferente Então Muitas vezes o inglês que a gente sabe Aprende aqui Lá é totalmente diferente Aí meio que você tem que aprender Tudo de novo lá fora Então a melhor coisa que tem É aprender na prática Na prática Exatamente É isso que eu falo O inglês que ela tá aprendendo aqui hoje Chegar lá vai ter que reformular tudo Nem sempre vai ser a mesma coisa Mesma palavra né Então Sempre tá certo Perrengue nós vamos passar Então vamos passar perrengue viajando? Viajando É isso aí Vamos viajar né Vamos passar de qualquer jeito Tipo assim Vamos começar logo E a viagem ela te traz Ela te torna outro ser humano Ela te faz a tua mente mudar Vai fazer a mente dessa criança mudar Que ela nunca mais vai ser a mesma Exatamente Ela vai crescer acima da média Assim das outras crianças Porque ela vai entender Que a barreira na vida dela É uma questão só de mentalidade Essa menina vai preencher o passaporte Antes dos 18 Vocês vão ver Exatamente Então é isso pessoal Só agradecer o Rony e a Bruno Porque moço Muitas informações É Eu sempre prezo por isso Estar junto de pessoas Que agregam valor na gente Pra gente Então Agradeço muito vocês Por eu ter compartilhado Um pouco do conhecimento de vocês Com essa Essa tarde que a gente passou junto Muito obrigado mesmo E vai sair vídeo junto hein É Já estamos Já estamos marcando aqui Pra gente fazer um vídeo junto aí Fazer uma viagem junto aí Espera em Deus vai dar certo aí E olha o pessoal gente Muito humilde Nossa Eu amei muito conhecer eles São bem simples Bem comunicativo Né A gente Teve boas impressões deles Legal Obrigado São São mais humildes Que nos vídeos ainda Sim Meu Deus do céu Então obrigado Obrigadão Tamo junto E deu a liga né A gente se entrosou Vamos manter a amizade aí Vamos manter E a gente agradece também Por vocês terem vindo né Foi o nosso primeiro encontro Então pra gente é bem significativo Vocês vão lembrar desse dia também Exatamente O dia que vocês estiveram fazendo encontrinhos de vocês E vocês vão ver o quanto que é especial Tá podendo estar com pessoas que estão ali te assistindo Reconhecendo seu trabalho É muito legal isso Então Esses encontros Nós vamos nos encontrar aí Pelo mundo afora também Vamos nos encontrar Em nome de Jesus E o pessoal do nosso canal Vai no canal deles Lá pra conhecer Quem não conhece ainda Toda a aventura deles Isso Isso Se inscrever lá Se inscrever no canal Deixar sua curtida lá O comentário que achou Tá boa Por onde indo E viagem com a gente Bora Aqui pessoal Depois de pegar muitas informações Lá com o Rony e a Bruna A gente não tinha que se alimentar né Pra comer ali ó Olha a pizza aqui ó Como é o nome da pizza aqui? Eu sei Eu sei Pizzarela Pizzarela né Toda vez que a gente vem aqui De Paroa Pegas Praticamente que a gente tá A noite a gente vem aqui Comer uma pizza aqui É muito boa a pizza dela aqui ó E tem os nomes interessantes viu Tem a super Acho que é Aquela de desenho animado Ah desenho animado né Super mulher Tem galinha Galinha pintadinha Galinha pintadinha Os nomes são engraçados Então é aí ó E é pizza boa hein Tem lampião E essa daqui Eu pedi a moda da casa Lampião com banana Lampião com banana É Tem um suco de Tem um suco de De manga aqui pessoal Saborear aqui com uma pizza aqui ó É isso aí Pessoal quem não for inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like aí Viu Agradecer esse casal maravilhoso Que é o Rony e a Bruna aí Ainda se receberam muito bem aqui em Paraba Pegas Passaram muitas informações Que nós vamos agregar muito aqui nos nossos vídeos Nossos vídeos Ok? Vamos atacar? Comer? Tchau Tchau